Voltando ao assunto Donald Trump e as repercussões aqui no Brasil. Depois que o ex-presidente foi alvo de um atentado, como nós assistimos durante toda a programação neste fim de semana, eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, sobre o assunto. Ele criticou o que chamou de profusão de armas nos Estados Unidos. A CNN também afirmou que mantém uma rotina de análise de risco de atentados no Brasil, abre aspas. A Polícia Federal permanentemente faz análises de riscos e dimensiona o seu efetivo e as ações de inteligência proporcionais ao resultado dessa análise. O atentado nos Estados Unidos indica para o Andrei Rodrigues que a profusão de armas e o extremismo político são negativos à democracia e à sociedade pacífica, fecha aspas. Ele também entende que o caso de Trump acende um alerta para o mundo, mas não vê necessidade pelo menos por hora. E eu conversei também com a segurança direta do presidente da República no Palácio do Planalto de mudanças nos procedimentos previstos para o período eleitoral. Inclusive no que diz respeito à segurança direta de Lula, que no próximo sábado, vale lembrar, vai participar de um evento público da convenção que vai oficializar a candidatura do Guilherme Boulos, a chapa do Boulos, a Prefeitura de São Paulo, junto com a Marta Suplicy. A segurança dos candidatos no Brasil, gente, foi um ponto de atenção na campanha de 2022. Daí a importância da gente entender como é que a Polícia Federal e a segurança do presidente estão enxergando o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente após o episódio da facada contra Bolsonaro em 2018. Eu me lembro que na coordenação da campanha de Lula, que era de responsabilidade do Andrei Rodrigues, ele era o chefe da segurança na época, junto também com outros dois delegados, o Rivaldo Venâncio e o Alexander Castro Oliveira, que hoje está nessas viagens e eventos oficiais do presidente da República. Lula, esse grupo, enquadrou Lula como o candidato de alto risco de violência política, ou seja, que estava ali entre aqueles com maior risco de sofrer algum tipo de ataque ou atentado. Por conta disso, havia sempre uma preocupação de distribuir nesses eventos atiradores de elite em locais estratégicos, de colocar a Polícia Federal, a paisana, entre a militância. E também um ponto até de debate com o próprio presidente Lula era o aconselhamento na época da staff de segurança sobre o uso de colete à prova de balas. Lula resistia muito, Gustavo Uribe, mas em alguns momentos acabou cedendo, até porque eles acharam um colete israelense mais flexível, menos pesado. Mas em muitos eventos o então candidato da época não usou o colete à prova de balas, você lembra? Jair Bolsonaro tinha uma dificuldade também, porque é muito pesado. Você não consegue se locomover e, dependendo da idade, é muito pior para a locomoção. Mas é uma questão de muita preocupação. Você lembra, você estava cobrindo a campanha de perto. Santa Catarina, Lula não foi para Santa Catarina, porque tinha um temor e ele era acompanhado por pessoas com rifle e a Polícia Federal fazendo essa segurança. A Polícia Federal fez ali um trabalho, inclusive entrou em rota de colisão com a chefia da Polícia Federal da época do governo Jair Bolsonaro, porque pediu reforço ao candidato, ex-presidente da República na época, hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas fato é que, neste momento, a polícia diz, olha, a gente faz uma análise permanente. A partir dessa análise, a gente avalia se é preciso adotar medidas mais precisas de segurança aos candidatos, aos políticos ou não. Neste momento, eles não acham que haverá qualquer mudança. Conversei lá no Palácio do Planalto para o evento do Boulos. Não tem nada de diferente do que já é feito. Mas está, é óbvio, em atenção, tanto a staff do presidente da República, quanto dos candidatos. O próprio Boulos, a gente trouxe para vocês, ele está sofrendo ameaças constantes nas redes sociais, já fez remeter o ofício à Polícia Federal, precisou abandonar o seu Celtinha, entrou em carro blindado, está com segurança a postos por conta dos riscos que são apontados pela sua campanha em relação à segurança dele como candidato.